E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui em mais um vídeo no canal RickGamer galera, seja todos bem-vindos! Eu sei que vocês adoram os vídeos, estamos sempre postando vídeos de Roblox E dessa vez eu estou nesse jogo aqui, que é um simulador de gigantes, de bosses, um simulador de chefões Como que funciona esse jogo? É bem interessante, sabe? Eu não tinha jogado esse jogo, eu estou jogando ele agora Então eu quero trazer vocês para a gente descobrir juntos E se você já jogou esse jogo, eu quero pedir para você deixar nos comentários dicas ou qualquer coisa relacionada ao jogo aqui O que acontece? Nós temos aqui espadas, certo? E nós vamos treinando conforme você vai dando espadada e tal Você vai treinando e vai ganhando esses pontos de espada Quando você encher aqui a sua bag, você vai vir e vai vender, né galera? Você vem e vende, beleza? Olha o tanto de moedinha que caiu, legal, né? Vendeu, você ganha as moedinhas Com as moedinhas você pode comprar aqui, na verdade você vem aqui em shopping E você pode comprar aqui novas espadas, eu já comprei algumas Essa espada aqui, por exemplo, ela é 585 Você pode comprar aqui bags também, tá? Para aumentar a bag ali, passou para 250 E pode comprar aqui alguns emblemas, né? Soldado, no caso eu sou novo Mas soldado aqui seria 2 milhões Beleza, então até aí é isso que tem no jogo Tem aqui um pet máquina que está aqui para poder comprar Tem os pets que você pode ir comprando Olha, esse pet está meio bugado aqui, meio doidão esses pets É que você pode ir comprando Tem o baú que você pode resgatar de tempos em tempos Tem aqui o PVP zone para você combater o combate com alguém, né? Eu nem vou chegar perto ali que com certeza eu vou apanhar Com certeza eu vou apanhar Né? Eu vou tomar muita porrada, beleza? Aqui, ó Tem aqui a questão dos pets e tal Ele está até em construção ainda Enfim, o que que acontece? Aqui o principal, o objetivo principal do jogo É matar os boss E os boss são esses daqui, ó Todos esses gigantes aqui, ó Os chefões, está vendo? Que legal Eu achei muito top, olha O boss zumbi, velho Que louco Tem muito, muito, muito legal mesmo Tem aqui, ó Esse daqui, ó Esses outros aqui Opa Que são esses carinhas gigantes aqui também, olha Esse aqui parece que é o Zeus, né? Caramba, olha aqui, velho Muito legal Esses boss O que que acontece? Para você poder vencer esses boss Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que treinar bastante Né? E você vai ter que vir e entrar aqui dentro desse boss aqui Só que quando você chega aqui Eu não consigo Por quê? Porque ele pede o nível mínimo Aqui é 50 moedinhas Tal, tudo bem Mas ele pede o nível mínimo aqui, ó Poder 100 Por quê? É a espada A espada, ela tem um nível de poder, né? A minha espada tem um nível de poder Se eu não me engano é 4 Deixa eu dar uma olhadinha aqui Porque agora de cabeça eu não sei Mas enfim Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Nível de espada 6 É 4 A minha é essa aqui é 4 Então eu tenho que treinar muito Mas muito mesmo Para mim poder, né? É Para mim poder aí Fazer o quê? Para mim poder Comprar outras espadas E conseguir entrar ali no boss Eu ainda não consigo entrar no boss Para poder brigar com o boss Né? Tem algumas outras coisas Que você pode ir fazendo aqui Né? Eu ainda tenho as bandeirinhas Que você pode conseguir aqui Alguma dessas moedas Do Roblox aqui Tem essa que você consegue Algumas gemas E tudo mais E por aí você vai fazendo Vai treinando Para você conseguir, né? Para você conseguir aí Evoluir Tá bom? Bom Eu tenho alguns códigos Nesse Nesse Desse jogo Que eu consegui pegar E eu vou estar passando Esses códigos Para vocês aqui Mas antes de passar os códigos Eu gostaria muito Mas muito mesmo Da ajuda de vocês Eu gostaria que vocês Deixassem um like É muito importante Que vocês deixem um like Nos vídeos aqui do canal Não esquece de deixar o like Então Para você não esquecer Já vai aí Coloca aí No likezinho Clica aí No like Para a gente poder Ficar mais feliz Para a gente poder Continuar trazendo Novos vídeos Aqui para vocês Combinado? Vocês podem estar fazendo isso? Eu espero que vocês Fazem isso, hein? Estou esperando vocês aí Tá bom? Deixando o likezinho aí Para mim Fechou? Então vamos lá Conhecer os códigos Que tem disponível Aqui Nesse jogo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto